Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do molinete Arena, da marca Marim Esporte, um molinete ideal para iniciantes no mundo da pesca. Fabricado nos modelos 500, 1000, 2000, 3000, 4000 e com seu corpo e carretel confeccionado em grafite, possui um sistema balanceado, um carretel de arremesso longo, possui também a manivela intercambiável e um rolamento de aço inox. O molinete 500, ele possui uma relação de recolhimento 5.5, sua capacidade de armazenamento é 120 metros de linha 0,25 e ele pesa aproximadamente 210 gramas. O molinete 1000, ele possui uma relação de recolhimento 5.2, sua capacidade de armazenamento é 150 metros de linha 0,30 milímetros e o seu peso aproximado é 253 gramas. O molinete 2000, ele possui uma relação de recolhimento 5.2, sua capacidade de armazenamento é 130 metros de linha 0,35 milímetros e o seu peso é aproximadamente 269 gramas. O molinete 3000, ele possui uma relação de recolhimento 5.2, sua capacidade de armazenamento é 150 metros de linha 0,40 milímetros e o seu peso aproximado é 340 gramas. O molinete 4000, ele possui uma relação de recolhimento 5.2, sua capacidade de armazenamento é 140 metros de linha 0,45 milímetros e o seu peso é aproximadamente de 362 gramas. O Arena é um molinete indicado para pesca em água doce. E é isso aí, gostou? Então, acessa aí www.pesca.com.br. Curte lá no Facebook ou então visualize outros vídeos lá no YouTube. Valeu, obrigado, até a próxima! Tchau!